Novo, novo, novo. Ao primeiro, ao primeiro. Novo, novo. Novo, novo. Vá, novo. De novo, ó. Vai. Ele tava assim, batia o pé, ele. Batia o pé. Vá. 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 Vá, de frente. Olha a cidade, vai mais pra lá, só. Tá bonito, bate o pé, tá bonito. Só vai lançar. Agora põe a mão em baixo. Só põe a mão em baixo.